Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Novidades para quem precisa alterar ou regularizar o cadastro de pessoa física, o chamado CPF. Agora, todo o procedimento poderá ser feito online pelo site da Receita Federal. A repórter Gabriela Noronha conta pra gente. Com o novo sistema, tanto brasileiros quanto estrangeiros residentes no Brasil poderão atualizar o cadastro de pessoa física na página da Receita Federal na internet. Antes, quem precisava atualizar dados do CPF, como nome, endereço e telefone, tinha que vir a agências dos correios como esta aqui em Brasília e pagar R$ 7. Com o formulário eletrônico, o serviço será gratuito e estará disponível 24 horas por dia. Para acessar o serviço, basta entrar na página da Receita Federal, clicar em alterar cadastro CPF e preencher os dados do formulário. Para regularização, é preciso clicar em regularizar cadastro CPF. A regularização poderá ser feita quando não houver pendência na entrega de declarações de pessoa física. Ele não precisará mais se deslocar às unidades de atendimento presencial ou aos conveniados e poderá realizar tudo isso de maneira eletrônica por meio da internet. Além do formulário eletrônico para atualização de dados cadastrais, a Receita oferecerá também novos modelos de comprovantes de inscrição e de situação cadastral no CPF com a utilização de uma espécie de código de barra digital, o QR Code. A partir de agora, com o leitor de QR Code, que está disponível nos smartphones e em maioria dos celulares, eles permitem que você faça a leitura desse QR Code e verificar automaticamente se o documento é válido ou se não é válido. Muito mais simples. E teve aumento nas parcelas do seguro-desemprego. Os detalhes, quem vai trazer para a gente é o repórter José Luiz Filho, de São Paulo. Olá, José Luiz. Boa tarde outra vez. Olá mais uma vez, Roberto. O valor da maior parcela do seguro-desemprego passou de R$ 1.542 para R$ 1.643,00. Aumento de R$ 101,00. Os novos valores do benefício já estão em vigor. A correção vale para todos os trabalhadores desempregados, sem justa causa, pescadores artesanais em período do defeso, trabalhadores resgatados em condições análogas a de escravos e profissionais com contratos de trabalho suspenso, o chamado lay-off. O valor do seguro-desemprego é definido, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e NPC, dos 12 meses de 2016, índice calculado pelo IBGE. A nova tabela segue as recomendações da resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Roberto, eu volto com você aí, Brasília. Está certo, José Luiz. Muito obrigado. E R$ 3 bilhões vão ser usados para modernizar a Frota Nacional de Ônibus de Transporte Coletivo. O Ministério das Cidades publicou hoje no Diário Oficial o processo de seleção para receber propostas das empresas de transporte público de todo o país. A meta é financiar 10 mil ônibus urbanos, dando mais rapidez às operações de financiamento. Podem participar da seleção empresas que tenham concessão ou permissão do transporte público coletivo urbano. De acordo com o Ministério das Cidades, além de modernizar a Frota Nacional e melhorar a qualidade da mobilidade urbana, o Programa de Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano, o Refrota, deve impactar também a indústria automobilística, com a geração de empregos. O Brasil exportou mais do que importou na segunda semana de janeiro. O acumulado do mês também registra saldo positivo de US$ 120 milhões. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, o que significa o resultado da balança comercial para a economia do país? Olá, Roberto. Olha, você ter um saldo positivo na balança comercial é importante para qualquer economia, inclusive a brasileira. Até porque este dado entra numa conta maior, chamado Balanço de Pagamentos, que mede todas as trocas monetárias que o Brasil realizou com o exterior em um determinado ano. Este dado, relativo ao ano passado, ainda não foi divulgado pelo Banco Central. Ao que tudo indica, o balanço de pagamentos de 2016 foi deficitário, como vem ocorrendo nos últimos anos. Mas esta conta, Roberto, é dinâmica. Até porque, no ano passado, o Brasil registrou um saldo positivo na balança comercial de mais de US$ 47 bilhões. E há a expectativa de que tenha entrado no Brasil, via investimento estrangeiro direto, cerca de US$ 65 bilhões em 2016. O investimento estrangeiro direto é aquele que vai diretamente para a atividade produtiva. Estes dois itens também devem ficar positivos em 2017, segundo o boletim Focus desta segunda-feira, divulgado pelo Banco Central. E um outro dado positivo da balança comercial nas duas semanas de janeiro é que a média diária de importações em relação a dezembro do ano passado e em relação a janeiro de 2016 ficou positiva. Ou seja, estamos aumentando as importações. E isso pode indicar que a economia brasileira está realmente começando a trilhar um caminho de recuperação. O que é o que a sociedade brasileira mais precisa nesse momento? Não é mesmo, Roberto? Com certeza. É isso mesmo, Paulo. Obrigado pelas explicações aqui para a gente. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com novas informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto